Você já escutou a história do panda que foi num rodízio japonês brasileiro? Então tinha esse panda que amava comer bambu. Tá. Mas um dia chegou o carneiro e disse Panda, para de comer bambu. Tá. Então ele precisava encontrar outro alimento pra comer. Ele olhou ao redor da floresta. Disseram frutinhas das árvores. Peixe do lago. Ele gostou dessa ideia. Então ele foi até o lago e pegou um salmão cru. Com a mão? Com a mão. Ele comeu o salmão. Na hora que ele engoliu, ele pensou. Nossa, falta alguma coisa nesse peixe. Ele pensou e pensou e aí ele lembrou. Do quê? Ele podia molhar o peixe no leite. Ele pegou de leite, ele foi até a vaga, pegou um pouco de leite, lambuzou o peixe com leite. E aí? Não gostou. Óbvio. Ele pensou, ao invés de leite, ele podia pôr... O quê? Ele podia pôr... O quê? Cream cheese. Ah. Ele foi no mercado e pegou um cream cheese. Ele usa dinheiro, lambuzou o peixe no cream cheese e comeu. Tá. E foi assim que ele teve a ideia de criar um rodízio japonês brasileiro. Um rodízio japonês brasileiro? Um rodízio japonês brasileiro. Desses que a barca é laranja e é tudo regado em um monte de cream cheese. Então essa é a história da invenção do rodízio japonês brasileiro. O que foi que eu disse? Você só disse que o panda foi comendo um rodízio japonês.